Um dia, quando meus filhos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, eu hei de dizer-lhes. Eu os amei o suficiente para ter perguntado aonde vão, com quem vão e a que horas se regressarão. Eu os amei o suficiente para não ter ficado em silêncio e fazer vocês saberem que aquele novo amigo não era uma boa companhia. Eu os amei o suficiente para os fazer pagar as balas que tiraram do supermercado ou revistas do jornaleiro, e os fazer dizer ao dono nós pegamos isto ontem e queríamos pagar. Eu os amei o suficiente para ter ficado em pé junto a vocês duas horas enquanto limpavam o seu quarto, tarefa que eu teria feito em apenas 15 minutos. Eu os amei o suficiente para os deixar assumir a responsabilidade por suas ações, mesmo quando as penalidades eram tão duras que me partiam o coração. Mais do que tudo, eu os amei o suficiente para dizer-lhes não, quando eu sabia que vocês poderiam me odiar por isso, e em momentos até odiaram. Essas eram as mais difíceis batalhas de todas. Estou contente, venci, porque no final vocês venceram também. E em qualquer dia, quando meus netos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, quando eles lhe perguntarem se sua mãe era má, meus filhos vão lhes dizer. Sim, nossa mãe era má. Era a mãe mais má do mundo. As outras crianças comiam doces no café e nós tínhamos que comer cereais, ovos e torradas. As outras crianças bebiam refrigerante e comiam batatas fritas e sorvetes no almoço, e nós tínhamos que comer o arroz, feijão, carne, legumes e frutas. E ela nos obrigava a jantar à mesa, bem diferente das outras mães que deixavam seus filhos comerem vendo televisão. Ela insistia em saber onde estávamos a toda hora, tocava nosso celular de madrugada e fuçava em todos os nossos e-mails. Mamãe tinha que saber quem eram os nossos amigos e o que nós fazíamos com eles. Insistia que lhe dissessemos com quem íamos sair, mesmo que demorássemos apenas uma hora ou menos. Nós tínhamos vergonha de admitir, mas ela violava as leis do trabalho infantil. Nós tínhamos que tirar a louça da mesa, arrumar nossas bagunças, esvaziar o lixo e fazer todo esse tipo de trabalho, que achávamos cruéis. Eu acho que ela nem dormia à noite pensando em coisas para nos mandar fazer. Ela insistia sempre conosco para que lhes dissessemos sempre a verdade, e apenas a verdade. E quando éramos adolescentes, ela conseguia até ler nossos pensamentos. A nossa vida era mesmo chata. Ela não deixava os nossos amigos tocarem a buzina para que saíssemos. Eles tinham que vir, subir, bater a porta para ela poder os conhecer. E enquanto todos podiam voltar à tarde com 12 anos, tivemos que esperar pelos 16 para chegar um pouco mais tarde, e aquela chata levantava para saber se a festa foi boa, só para saber como estávamos a voltar. Por causa de nossa mãe, nós perdemos imensas experiências na adolescência. Nenhum de nós esteve envolvidos com drogas, em roubo, em atos de vandalismo, em violação de propriedade, nem fomos presos por qualquer crime. Foi tudo, tudo por causa dela. E agora que já somos adultos, honestos e educados, estamos a fazer o nosso melhor para sermos pais e mães más, tal como minha mãe foi. E eu acho que este é um dos mares do mundo de hoje. Não há suficientes mães más. E eu acho que este é um dos mares do mundo de hoje. Não há suficientes mães mais. E eu acho que este é um dos mares do mundo de hoje. Não há suficientes mães mais.